Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. A vossa credibilidade a falar de números depende dos dias, porque todos os dias aparecem com números novos e, portanto, quando os membros do Governo apresentam o número em cima da mesa, nós já não achamos rimos porque têm todos o mesmo valor. Sabe, a começar pelo Sr. Primeiro-Ministro, que quando aqui foi perguntado N vezes, e o Sr. Ministro das Finanças, pelo diferencial de 590 milhões de euros no orçamento, ele disse que isso era uma minudência. Aquilo que era uma minudência, de repente passa a ser a coisa mais importante e fulcral para a independência de Portugal. Só prova como os Srs. não querem mesmo é baixar o IVA da eletricidade para os portugueses. E isso também prova a sua intervenção, Sra. Catarina Mendes, o desespero que nós sentimos neste momento dentro da bancada do Governo e do Partido Socialista, por perceber que podem o Parlamento aprovar algo que é positivo para os portugueses, o vosso nervosismo só prova uma coisa, é que os Srs. nunca estiveram verdadeiramente empenhados em baixar o IVA da eletricidade para as famílias portuguesas.